YouTube! Beleia agora, cabelo de graxa. Bom, primeiramente, estou fazendo esse vídeo aqui porque foi um inscrito do canal que mandou eu fazer uns vídeos sobre a regulagem da válvula do regulador de pressão. Essa daqui é a marca da Kino. Aqui, você viu o nome Kino. Regulador de pressão da Kino. Esse aqui está no carro, um Titan, Volkswagen Titan. O caminhão. Essa válvula regulador de pressão, como a gente pode regular ela? E se por acaso ela estiver disparando direto ou vazando direto, se estiver vazando direto, troca o reparo dela. E se ela ficar disparando direto, também é o reparo dentro dela. Às vezes é só sujeira. Desmontar ela, fazer uma limpeza. Fica bom, né? Agora, se não for nenhum desses dois, para regular somente a pressão, você quer... Se o carro está com 8 kg de barro, você quer colocar para 9, para 10, regula aqui, esse parafuso aqui. É um L5. Você bota o parafuso nele e é só apertando. Você vai apertando. Como se fosse apertando a tampa de uma garrafa de Guaraná. Você vai apertando o parafuso, dá umas 3 voltas e vai olhar lá... E vai olhar... Em quantos quilos está o balão, né? O relógio. Vem em quantos quilos está o balão, quanto tem de pressão já. Se tiver em 9 kg, em 10 ou no que você quiser, é só você não regular mais. Tá bom. Só que para você garantir mais ainda, se está tudo certo, você tem que esvaziar o balão de ar. Esvaziar o balão todo. Esvaziar o balão todo. Puxa no carro de novo para ver se ele vai encher a onda de parou. Para ver se está certo, né? Porque às vezes fica doido. Ok, galera? Deixe seu like. Se inscrevam aí no canal. Estou se fazendo vídeos. Essa é uma válvula regulador de pressão quinoa. Moderna. A mais moderna, né? Que é a mais antiga. Essa é a mais moderna. Então, para você regular a pressão, para aumentar a pressão do ar, se está com 8, quer botar para 9, tem que apertar o parafuso. Devagar. Vai devagarzinho. Não é muito devagar, não. É sempre devagar, rodando. Você dá umas 3 voltas. Funciona o carro. Vem quantos que disparou. Vem quantos que encheu. Aí seca o balão. Depois funciona de novo para ver se está disparando corretamente. Na mesma quantidade que você quer. Agora, se você quer diminuir, é só folgar o parafuso. E depois fazer o balão. Funciona de novo para encher o balão. Para ver se está fazendo o certo, né? Se está na medida que você quer. Para aumentar, é só apertar o parafuso. Para diminuir, é só folgar o parafuso. Ok, galera? Deixe seu like. Se inscrevam aí. Que ajuda muito o canal. Beleza? Tchau.